Olá Charis, tudo com vocês? Hoje eu vou fazer a parte 2 da minha viagem A primeira foi eu mostrando a casa que meu pai alugou Aí eu mostrando essa praia aqui, ó Hoje é meu último dia, o dia que gravei era o meu segundo dia de praia Agora é meu último E eu vou mostrar aqui a praia, essa praia linda, gente, ó Tão vendo? O mar é azul, é muito azul, é azulzinho Aí eu vou mostrar o lugar pra vocês aqui, ó Ai, gente, isso aqui é o lugar, tem essas pedronas aqui Tá com muita gente Eu tô tremendo aqui, por isso que a câmera também tá tremendo E, gente, a água tá vindo no meu pé toda hora Eu tenho que tomar cuidado, meu celular não aprova d'água Vai se molha aqui Ele tá molhando, gente Aqui Aí tá gravando Aqui Aqui Olha a carinha, olha a carinha Gente, o tamanho das ondas Peraí Gente, olha o que eu achei, uma água viva Ai, Jesus Credo, eu vou ter que achar um cachorro no meu chinelo Vai se eu não tá viva Gente, tá com esse pano assim porque tá chovendo Você pode começar a vender caqui que tá chovendo agora É? Tô chovendo aqui Gente, eu tô tremendo de frio Tô tremendo de frio Ai, chuva aqui Ai, chuva Tem muita pedra aqui, gente Tem muita pedra aqui, gente Meu pai ali, ó Não, a gente achou umas quatro água viva aqui, ó Essa aqui é a quarta Ficou assim, oi, galerinha Oh, quer falar, não Vai chover, gente Cuidado pra você não molhar, viu Já tá chovendo Cuidado pra você não molhar Tá Viu Viu Gente, o tamanho das ondas Tá enorme Peraí Dá um zoom pra vocês verem, ó Aqui as ondas, ó Oh, Jesus Tá muito Tá Tá com muita onda Como é que pode isso? Nossa Gente As coisas que a gente trouxe Tá aqui na É Nesse negócio Trouxemos até chapéu Gente, eu tô tremendo Olha aqui Tô cheio de bolinha E tá chovendo Mas a chuvinha da praia é boa, né Então, gente Foi isso Espero que você tenha gostado Deixe seu Like Muito Like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Ative as notificações Pra vocês ainda chegarem de novo aqui no canal Só um beijo Até os próximos vídeos E Bye, bye Bye